Olá pessoal, hoje vindo fazer uma receita de um sabão em parra que vai ficar top de linha, que é de abacate, então aqui eu pesei, tem 312 gramas de abacate, é um abacate que eu tinha congelado, aí como ele ficou um pouco escuro, eu falei, eu vou utilizar fazendo uma receita de um sabão em barra, para a gente não jogar fora, então assim, eu congelei uma quantidade muito grande de abacate e não consumi tudo, então eu resolvi trazer esse vídeo aqui, fazendo essa receita desse sabão em barra de abacate. Outros canais que já fizeram essa receita também de abacate aí, fica os créditos aí para vocês, tá bom pessoal? E vou mostrar aqui, aqui eu ganhei esse óleo, acho que aqui tem um litro, se não tiver eu vou completar, então é um litro de óleo usado que eu tenho aqui, né? Se você não tiver usado, pode estar utilizando um novo, aí você completa, porque cada garrafinha daquela é 900 ml, você completa com 100 ml para fazer um litro. Aqui eu tenho esse óleo usado, que eu vou estar usando um litro. Aqui pessoal, eu dissolvi, pesei 200 gramas de soda em escama e coloquei 150 ml de água em temperatura ambiente, que eu deixei já reservado, né? Dissolvendo e dá uma esfriada. Então aqui eu tenho 312 gramas de abacate, tem um litro de óleo e 200 gramas de soda em escama, dissolvido em 150 ml de água. Se você tiver a soda em líquida, você pode estar usando 200 ml da soda em líquida. Se for bater no liquidificador, é de 5 a 6 minutos batendo, ou no liquidificador no mix. Se for à mão, né? Você bate aí de 15 a 30 ou 40 minutos, né? Da forma que você vê que é melhor para você, beleza? Só que eu vou estar fazendo no liquidificador, porque é muito mais rápido para mim. Então esses são os ingredientes. Se eu acrescentar, vai ser a água sanitária para a gente dar uma purificada aqui nesse óleo, que vou usar 50 ml. Somente isso é super prático, pouquíssimos ingredientes que dá para você estar fazendo. Se o abacate ficou escurecido, não dá para você fazer uma vitamina, usa aí fazendo um sabão em barra, que vai ficar top de linha, pessoal. Bora fazer essa receitinha super prática. Aí, pessoal, já coloquei o óleo aqui. Os 50 ml da água sanitária, ou pode ser cloro, tá? Eu medi aqui, ó, o meu abacate, que deu 312 gramas, que eu tenho a balança. Mas você pode estar medindo aí na sua xícara de 200 ml, uma xícara e meia, tá bom, pessoal? Aí eu vou bater aqui por 5 minutos, tá? Para a gente estar colocando o abacate por último, a soda. Então foram 3 ingredientes aqui somente que nós vamos estar usando, bem prático de fazer aqui essa receita de sabão em barra de abacate. Aí, pessoal, já bati. Agora eu vou colocar aqui, ó, o nosso abacate e vou bater. E a gente volta aí. Já tá batidinho, sem a soda. Olha como é que ficou. Né? Então, botou a água sanitária ou cloro, bate por 5 minutos, né? Porque vocês viram que o óleo aqui estava bem escuro. Aí, botou o abacate, bate aí mais 5 minutinhos. Então, com a soda, nós vamos bater de 5 a 6 minutos aqui. Para a gente ver a consistência, tá? Para não endurecer dentro do copo. Se você quiser dar uma mornada aquecida no seu óleo, também é válido aí, tá, pessoal? Para o processo ficar mais rápido. Aí, pessoal, eu bati e acrescentei aqui, por último, duas colheres de sopa bem cheia, tá, de sal. Para a gente ter um sabão aí bem durinho mesmo. E vou bater mais um pouco aqui. Pessoal, deixei bater bem depois que eu botei o sal. Ó, né? A roda que faz aqui, a roda moinha que faz aqui, ela vai fechando, né? Aí você tem que ver a consistência, ó. Tá vendo como é que tá? Já tá numa consistência boa, mas eu vou dar mais uma batidinha e vou colocar nas minhas vasilhas, tá? Então, aqui, ó, o processo é esse aqui, com pouquíssimos ingredientes aí. Falei 3, mas são 4, né? Que eu coloquei duas colheres de sopa bem cheia aqui de sal. Você faz aí o seu sabão em barra de abacate. Então, eu vou bater mais um pouquinho e vou colocar nas vasilhas. Aqui já tá quase num ponto. Só uma batidinha mesmo e vou colocar nas vasilhas pra ver quanto vai nos render. Aí, pessoal, né? Bati mais um pouquinho e coloquei aqui nas vasilhinhas, ó. Já tão aqui tudo cheinha. Deu as 5 vasilhas. Então, nós tínhamos 1 litro de óleo ali, né? Com os demais ingredientes. Deu certinho aqui, né? As 5 vasilhinhas que eu sempre faço aqui, né? 5 vasilhinhas dessas daqui pra dar 5 barras de sabão aí. Então, sabão top de abacate. Nós vamos esperar, né? Depois eu sempre dou uma mexidinha pra fazer uma decoraçãozinha em cima. E quando tiver firminho, né? Deixar aí por 5 dias, como eu sempre falo. Se endurecer antes, você pode tá desenformando antes. Com muito cuidado pra você não estragar seu trabalho aí. Eu untei as minhas vasilhas com óleo. Aí você espera 5 dias pra desenformar. Aí depois, se endurecer antes, eu vou tá mostrando vocês antes pra gente finalizar o nosso vídeo. Então, espero que vocês tenham gostado. O que é que eu gastei aí? 1 litro de óleo usado. 50 ml de água sanitária. Usei 200 gramas de soda em escama, né? De uma soda boa. E dissolvi com 150 ml de água. Tá, pessoal? E 312 gramas, né? De uma polpa aí de abacate. E no final, eu utilizei duas colheres bem cheinhas de sal. Foram esses os ingredientes que eu usei. Segui, né? Sempre aí o passo a passo no vídeo. Tá bom, pessoal? Porque tem vídeo que eu não coloco os ingredientes. Então, é bom assistir o vídeo. Deixando seu like, assistindo até o final. E compartilhando e deixando aí o seu comentário. Até depois. Olá, pessoal. Hoje vindo finalizar aí o nosso sabão em barra de abacate. Que hoje tá fazendo um dia. Né? Foi super, assim, rápido pra endurecer. Ó. De ontem pra hoje, é como eu falei. A gente dá o prazo aí de 5 dias. Se ele não ficar firminho, aí tem que ser 5 dias. Mas ele aqui pegou a consistência rápido, endureceu rápido. Então, foi com um dia, ó. Muito show, gente. Nós vamos tá pesando aqui uma barra pra gente ver qual é o peso que tá nessa barra desse sabão que eu fiz de abacate. Ficou lindo, viu? Os detalhes aí, pessoal, que eu fiz, ó. Que fica lindo. E são pra vender esse sabão. Então, tem que ser tudo bem caprichado mesmo pra agradar o cliente. Vamos pesar. Mostrar pra vocês que na vasilhinha dá uma aguinha, tá? Aí eu sequei ali pra gente tá pesando. Ó. Deixa eu ligar aqui. É bom, pessoal, comprar uma balança que ajuda bastante. Olha aí, vamos ver o peso. Ó lá. Ó o peso que deu aí do nosso sabão, ó. 323 gramas. Tá vendo? Que é um sabão que tem um peso aí bom, um tamanho bem grande, né? O pessoal gosta muito. Então, é isso aí, pessoal. Vou desenformar aqui e já volto. Olha, pessoal, que lindo que ficou. Ó, muito duro, muito duro mesmo. Com pouquíssimos ingredientes. Fizemos 5 barras de sabão, porque é o pacote que eu faço aqui. Com 5 barras de sabão e vendo a 20 reais, pessoal. Mas é um sabão de qualidade. Um sabão que tem todo o cuidado aí quando a gente tá fazendo, né? O produto pra apresentar pro cliente. Então, esse sabão de abacate, né? Ficou maravilhoso, né? Se tem outros vídeos aí que alguém também esteja feito, fica os créditos aí, pessoal. Mas ficou maravilhoso, né? Da forma que eu fiz ele aqui, né? Eu creio que ninguém fez desse jeito aqui, tá bom? Né? Que tá aí no começo do vídeo aí. Ficou maravilhoso. Deixar um abraço aí pros meus inscritos, né? Aí, que Deus venha tá abençoando a vida de vocês, os que chegaram. Um abraço muito forte pro pessoal lá do país de Moçambique, né? Que sejam abraçados aí por mim. Principalmente por Deus, né? Que Deus possa tá abençoando esse país, a esse povo que são carentes aí, né? Que Deus possa tá suprindo, enviando ajuda. Pessoas que possam tá ajudando o povo do país de Moçambique, né? Que também tem assistido aí meus vídeos. Então, eu tenho visto que o meu vídeo tem chegado, né? Pra fora do Brasil também. Então, um forte abraço aí. E pra todos aqui também do meu país. Até o próximo vídeo, pessoal. Ficou lindo, lindo, lindo. Amei. Prazo, né? Pra tá usando aí de 15 a 21 dias, pessoal. Tá bom? Até o próximo. Fui! 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 Fui!